Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley Dessa vez vamos falar de Robinho Show Ele que começou a viralizar nas redes sociais Entre os anos de 2019 e 2020 Com a música Tatuagem Pois é, quando começa a surgir um cantor Fazendo sucesso não só do Nordeste Mas digamos que em todo o cenário brasileiro Que faz sucesso Um sucesso estrondoso, participando de números De programas de televisão e rádio e tudo mais Começa assim também a surgir outros cantores Que tem um timbre muito parecido E foi isso que aconteceu com Robinho Show Quando Unha Pintada começou a fazer sucesso E se destacar, digamos que não só no Nordeste Mas em todo o Brasil Robinho Show também começou ali a despontar No cenário da música baiana com a música Tatuagem Inclusive ele gravou até um videoclipe E aí as pessoas falavam que Robinho Queria imitar Unha Pintada por teu timbre Muito parecido Mas hoje nesse vídeo eu vou falar como é que tá Robinho Show Após tudo isso que aconteceu Inclusive eu trouxe vídeo aqui no canal E tudo mais, vou falar como é que tá Robinho Show Nos dias atuais, é só você assistir esse vídeo Até o final que você vai entender tudo Mas antes de me ajudar o conteúdo Eu gosto de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo Se for sininho de notificações E é claro, deixar o seu like Para você se lembrar de toda vez que eu postar Conteúdos novos aqui Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente Dessa vez vamos falar do cantor Robinho Show Esse que tá aparecendo aqui pra vocês O que que acontece? Ele começou a fazer um certo sucesso Ali entre os anos de 2019 e 2020 E até o início ali de 2021 Com a música Tatuagem Inclusive essa música aí rodou tanto Que ela chegou até Devinho Novaes Robinho gravou meio que um áudio ali Com Devinho Novaes Onde ele participou de um show e tudo mais O videoclipe dessa música aqui no Youtube Já consta aí com milhares de visualizações Caso vocês queiram Posso até estar deixando o link aqui na descrição E vocês vão lá e assistem Comentem ou vim pelo canal Emerson Inslee Na época em que Robinho Show começou a surgir Nas redes sociais Começou a fazer um certo show Começou a rolar um tipo Que é uma polêmica O que que acontece? As pessoas falavam que ele tinha um timbre de voz Muito parecido com o voar voz de unha pintada Algumas pessoas falavam que ele queria imitar unha pintada E tudo mais O que que acontece também rapaziada? Eu fui dar uma pesquisada na vida de Robinho Show E eu percebi que não O seu timbre de voz já é esse mesmo Se vocês forem dar uma observada na banda Voar Livre Banda essa que Robinho fazia parte Vocês vão ver que o timbre de voz dele É esse mesmo Parecendo ali um pouco com unha pintada A lá também Toque 10 Toque 10 também tem um timbre de voz muito parecido Com o timbre de voz de unha pintada E como eu falei Ele começou a despontar com essa música Em 2019, 2020 Eu vou até deixar um trechinho dela aqui Para vocês darem uma observada Pois é, é essa música aí que Robinho Show na época começou a fazer sucesso E aí as pessoas começaram a Robinho Show quer imitar unha pintada Não se sabe rapaziada se ele queria imitar ou não Porém é mais que nítido que o timbre parecia um pouco Mas nos dias atuais nós fomos observar Já falando como é que está ele atualmente Seu timbre de voz continua o mesmo timbre Mas hoje ele tem sua própria identidade Inclusive recentemente ele lançou seu mais novo álbum Muito top, vale muito a pena você conferir Dá só uma observada Pois é, essa é uma das novas músicas Que algumas músicas desse novo repertório de Robinho Show Músicas, regravações de outros artistas Isso que acontece muito na Rocha Principalmente os cantores pegam música de forró, de sertanejo E criam repertório ao vivo E Robinho Show, inclusive agora no mês de fevereiro de 2023 Ele vai até fazer uma turnê em São Paulo Para vocês verem que a carreira dele, querendo ou não Está encaminhando para dar certo Ele deixou ser aquele cara ali de ser comparado a outros artistas E agora tem sua própria identidade Mas no mais rapaziada, é isso O Robinho Show continua aí com sua carreira Acredito que na atualidade ele tem sua própria identidade Fugiu um pouco de meio que Por mais que o cara tente fugir daquilo de não querer comparar outras pessoas Acredito que ele tem unha pintada aí como sua maior referência Mas agora ele está investindo mais mesmo em sua carreira Ter sua própria autenticidade Mas deixe aqui embaixo nos comentários Se você já tinha ouvido Robinho Show alguma vez Se não tinha ouvido, pois seu comentário era super importante Bom gente, muito obrigado por ser ansioso Até aqui, espero vocês no próximo abraço E até qualquer momento Tamo junto Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição O link da música tatuagem E do mais novo seri dele Para vocês irem lá e conferirem Tamo junto, um abraço e até qualquer momento Tchau 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 Tchau